Júri Júri Papa Júri 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 Eu não sei porque eu só falo de ti Oh Júri Júri Como eu posso se eu nunca te vi Oh Júri Júri ensinando um recado Com o meu ar e a mar em segredo O Júri só não mande uma bomba Não digo que eu não venho no medo Júri Sempre muda e é invisível Oh Júri 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 Não tenho interesse em comprar um pelo Oh Júri 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 Pode falar como eu estou dirigindo Oh Júri Júri Vejo meus braços que eu te deixo pra sempre Oh Júri Júri não encontro vestígio Confesso que eu matei essa aula Júri um foguete de lágrimas Admito que eu tenho desejo Júri 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 Eu não sei nada sobre você Oh Júri 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 Eu não sei porque eu só falo de ti Oh Júri 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 Como eu passo Eu nunca te vi Oh Júri 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 Vejo meus braços Bom Júri É melhor que amares Likebrezebo Júri Júri Eu não mando mais bomba Não digo que eu não tenha medo Júri 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 Deve falar como eu estou dirigindo Oh, Judy, Judy Beijo em minhas pernas que eu te deixo até sempre Judy, não encontro vestido Confesso que eu vai ter essa aula Judy, folhete de lágrimas Admito que eu tenho desejos Judy, amazuraka Judy, amazuraka Judy, amazuraka Judy, amazuraka Judy, amazuraka